Bom dia, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Vem comigo! Para a aulinha de hoje, nós vamos precisar da nossa postila, do nosso caderno broxura, do nosso lápis de escrever, borracha e do lápis de cor, combinado? Deixa tudo arrumadinho aí, vamos lá! Que bom estarmos aqui juntinhos novamente, não é mesmo? Vocês estão prontos para mais uma aula? Vocês fizeram a tarefinha da aula passada? Olha só, na aula passada, nós encontramos os intrusos do fundo do mar. A tarefa de vocês também era encontrar os intrusos desta imagem. Vamos encontrá-los agora? Então, vamos! Peguem esta imagem, aí, segura aí na sua mãozinha, pega o seu lápis de escrever, que nós vamos circular. Quem está aqui, ó, no fundo do mar, que não faz parte do fundo do mar, que não pode ficar lá no fundo do oceano. Então, a gente vai circular. Pegaram o lápis? Pegaram esta folhinha de tarefa? Esta é a tarefa número 1, tá bom? Do módulo 1. Em casa 1. Os intrusos. Vamos lá! Olha aqui! Quem é este aqui? É? É morador do fundo do mar? Hein? É uma abelha? A abelha mora no fundo do mar? Hum, eu acho que não! Circule em ela com o seu lápis de escrever, combinado? Olha, quem está aqui? Bem lá embaixo. É uma formiga? Olha bem, olha bem! Quem é? Quem é? Será que está no lugar correto, lá no fundo do mar? Acho que não! Circula aí com o seu lápis de escrever. Olha aqui! Quem está aqui? Gente, quem é que está aqui? É uma abelha? Nossa, circula aí! Olha bem direitinho! Não é o lugar dela aqui no fundo do mar. O que ela está fazendo aqui? Circula! Olha essa aqui! Quem é que está em cima da estrela do mar? Uma joaninha? Olha bem de pertinho! Não é o lugar dela aí no fundo do mar. Quem mais? Olha aqui! É uma borboleta? A borboleta mora lá no fundo do mar, pessoal! Não, a borboleta passeia no jardim, não lá no fundo do mar. Então, vamos circular ela. Vocês também teriam que registrar a quantidade... Olha assim, olha aqui, a quantidade de intrusos do fundo do mar que nós circulamos. Vamos contar? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco! Cinco intrusos no fundo do mar. Essa foi a quantidade que vocês encontraram aí na sua casa também? Parabéns! Hoje nós iniciaremos outro modo da apostila, o módulo número dois. Ou seja, nós vamos começar um outro assunto. Entendeu? Então, vamos lá! Vamos passear pelo mar? Vamos lá? Este aqui que vocês estão vendo no cantinho. Olha aí na sua folha. Que número que é, pessoal? Vocês sabem? Muito bem, é o número dois. Isso significa que iremos iniciar o módulo dois dessa apostila, como a professora já falou. Vamos passear pelo mar? Reparem este ponto final, aqui ao final da frase. Vocês já viram este ponto? Este é o ponto de interrogação. Já vimos sobre ele em outra aula, né? Usamos ele quando queremos fazer uma pergunta, não é mesmo? Sempre que vimos esse sinal, é sinal que uma pergunta está sendo feita. Isso mesmo. Sinal que na língua escrita nós não nos comunicamos apenas com letrinhas. Nós nos comunicamos também com alguns sinais. Na frase. Nesta página podemos ver um planador. Olha aqui, planador. Uma asa delta. E um veleiro. Que interessante. Vocês já ouviram falar em algum deles? Já viram em algum vídeo, na TV, em algum programa, hein? Vamos fazer a leitura do que está escrito lá no cantinho desta página? Será que estes equipamentos servem para passear pelo mar? O que vocês acham? Dá para passear pelo mar em algum desses aqui? Alguns deles sobrevoam lá por cima, pelo ar. Ou seja, voam por cima do mar. Outro veleja pelo mar. Precisa estar dentro da água, na água. Vamos conhecê-los um de cada vez? Planador. Este é o planador. É uma aeronave sem motor. Que interessante. Sua aerodinâmica é semelhante a um avião. Ou seja, o jeitinho que ele é feito é parecido com um avião. Para decolar, para ele subir, o planador precisa ser auxiliado. O método mais usado é o guincho. Ele é puxado. Onde ele é puxado por meio de um automóvel ou caminhoneta. Ou ele é rebocado por um avião pequeno. Existem também os motoplanadores. Que tem um motor que é utilizado só para a decolagem. Após ganhar altura suficiente, o motor é desligado. Durante o voo, os pilotos procuram correntes de ar para que consigam planar em grandes distâncias. Olha que legal esse modelo de aeronave. Olha só. Planador. Este aqui é o veleiro. É uma embarcação que navega com a força do vento. Contém um conjunto de velas. Olha aqui, as velas. Que faz com que a embarcação vá para frente com a pressão do vento em suas velas. Faz com que a embarcação vá para frente. Ela necessita desse trabalho para fazer o barco navegar na direção desejada. Com as condições do vento e do mar. Olha só. O veleiro. Aqui está o barco. Olha que alta vela aqui. Esse tecido. Bate o vento. E vai fazendo o veleiro andar sobre o mar. Asa delta. Asa delta é um equipamento utilizado para voos planadores. O voo depende diretamente das correntes do ar, permitindo variações de altura e tempo de permanência lá em cima, lá no ar. Olha só a palavra. Asa delta. Ela possui um hífen. Lembra que dizemos que o hífen, ele serve para unir duas palavras e formar um só nome com um significado? Vocês lembram? Asa delta. Nós unimos duas palavras. A palavra asa. Para que serve a asa? Os pássaros utilizam suas asinhas para voarem. Qual é a primeira letra desta palavra? É a letra A. Quantas letras tem esta palavra? Vamos contar. Um, dois, três letras. Asas tem a palavra asa. Vocês sabiam que aviões também têm asas? É. As asas do avião também servem para manter um avião em voo. É impossível ter um avião sem asas. Nas asas dos aviões encontra-se também o combustível. Delta. Delta é a outra palavrinha. Olha aqui este símbolo. Vocês sabem o que significa delta? Este é o símbolo, o desenho, que é a letra do alfabeto de um povo muito antigo. Ele corresponde à letra D do alfabeto grego. Vocês repararam que ele tem a forma de um triângulo? Parece um triângulo delta, né? Qual a primeira letra da palavra delta? Que letra é esta? É a letra D. D de delta. Muito bem. Quantas letras tem esta palavra? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco letras. Vocês contaram comigo? Parabéns! Asa, delta. Agora que vocês já aprenderam o que são as palavras asas e o que é um delta, vamos colocar um hífen aqui no meio das duas palavras para ver o que formamos. Vocês lembram? Muito bem. Formamos asa delta. Olha só o asa delta. O hífen que une duas palavras com significado diferente, formando uma palavra só, ou seja, um só nome. Vocês estão lembrados do símbolo delta? Que acabamos de estudar, qual é a forma geométrica que ele parecia? Vocês lembram? Era um círculo? Não. Era um quadrado? Acho que não. Então, o que era? Ah! A forma de um triângulo, né? Observem aqui, olha. Olha aqui, olha. O formato do triângulo lá no asa delta. Muito bem. Ele também tem a forma de um triângulo, por isso que tem este nome. Olha só. Vocês perceberam? Que para estes três equipamentos se locomoverem, eles precisam do vento? É mesmo. Vocês perceberam isso? É. Olha só. O planador, veleiro, asa delta. Todos precisam do vento. Perceberam que podemos velejar nas águas dos mares ou sobrevoar sobre os mares com eles? Vamos conhecer outros equipamentos e meios de transporte, os quais poderemos navegar ou sobrevoar os mares, rios e também alguns que nos permitem a locomoção por terra? Então, prestem atenção. Então, prestem atenção. Esses aqui precisam do ar. Alguns outros vão precisar do chão, da terra, tá bom? Então, vamos perceber isso quando a gente for estudar. Vamos lá. Meio de transporte aéreo permite a locomoção de pessoas ou mercadoria pelo ar. Avião. Avião. Olha só. Então, vamos escrever. Quantas vezes eu abro a boquinha para falar esta palavra? Vamos escrevê-la conforme os sons das letrinhas. Vamos lá. A. Vi. Vi. O que eu preciso para formar o vi? V com I. Vi. Agora, Ão. O que eu preciso para formar o Ão? A. Tio. Ó. Ão. A. Vi. Ão. Muito bem. Que imagem é essa? Alguém conhece? Hum, alguém já viu um desse por aí? Em algum filme, em algum desenho, na TV? Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar esta palavra? Ba-lão. Ba-lão. Duas vezes. Então, vamos escrevê-la conforme os sons das letrinhas? Ba. Que eu preciso para formar o ba. Ba-bê com a, forma ba-bá. E para formar o lão? Lão. Lão. L-A. Tio. O. Lão. Ba-lão. Muito bem. E que imagem é esta? Hein? É o helicóptero. Olha só. Quantas vezes eu abro minha boquinha? E. Li. Co. Tero. Muito bem. Vamos escrevê-la conforme os sons das letrinhas? E com H. Li. L com I. Li. Co. C. O. P. Olha o acento agudo aqui. Co. T. T com E. Ro. R com O. E. Li. Co. Te. Ro. E. Li. Co. Te. Ro. Muito bem. O meio de transporte aquático permite a locomoção de pessoas ou mercadorias pela água. Então, nós já vimos os meios de transporte do ar. Agora, os da água. Olha só. Que imagem é esta? Olha que legal. Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar esta palavra? Ó. Vamos escrevê-las? Ó. Bar. Co. Duas vezes. Bar. Co. Como eu falo a primeira parte? Bar. B. A. R. Bar. Agora, co. Co. C com O. Bar. Co. Bar. Co. Muito bem. Olha que grande. Esse é um barco? Não. Ele é maior que o barco, é um navio. Quantas vezes eu abro a minha boquinha? Vamos escrevê-la, conforme os sons das letrinhas. Olha lá. Na. N com A. Vi. V com I. O. Na. Vi. O. Abrimos a nossa boquinha. Três vezes. Olha ele aqui. Sobre o mar. Muito bem. Agora, olha esse aqui, ó. Canoa. Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar esta palavra? Vamos escrevê-la? C com A. K. N com O. No. A. K. No. A. Três vezes. Abrimos a boquinha. K. C com A. K. N com O. N com O. No. K. No. A. Muito bem. Esses foram os meios de transporte da água, os aquáticos. Agora, os meios de transporte terrestre permite a locomoção de pessoas ou mercadorias por terra, utilizando o chão, a rua, as estradas, as rodovias, ok? Que meio de transporte é esse? Alguém já andou? Alguém já viu? Este é o ônibus. Vamos lá? Vamos escrever a palavrinha ônibus e ver quantas vezes nós abrimos a nossa boquinha? Ônibus, 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 olha só, ele tem o acento circunflexo, tá? Ônibus, ônibus, muito bem, abrimos a boquinha, ônibus. Três vezes, parabéns. Que imagem é esta? É um carro. Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar esta palavra? Vamos escrevê-la? Ca-ro. Ca-ro. Duas vezes. Ca-ro. Muito bem. C com A, K, R e R e O, ro. Porém, nós precisamos, toda vez que estivermos duas letrinhas iguais, R e R, I S e S, por exemplo, nós separamos as duas letrinhas. Combinado? Ca-ro. Muito bem. Observem esta palavra, elas têm dois R's, eles ficam juntos na hora de falar, mas quando a gente separa a sílaba, que são os pedacinhos das palavras, eles têm que ficar separadinhos, igual a tia já falou. Combinado? Então, toda vez que vocês forem fazer palavrinhas aí, com as sílabas separadas aí na sua casa, e for R, R ou S e S, separem. Combinado? Que imagem é esta? É a bicicleta. B com I, B com I, B, B. E o C? C com I, C, B, C. Agora, Clé, Clé. Que letrinha que a gente precisa? C, L, E. B, C, Clé, T. T com I, B, C, 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 Lé, T. Olha só. Um, dois, três, quatro. B, C, 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 Lé, T. Vamos ver se você aprendeu? Pessoal, uma dica muito importante aí para vocês, para quem faz atividade com vocês. Além de fazer as letrinhas móveis, quando formos montar palavras, vocês podem começar a fazer as sílabas, tá bom? Separar as palavras também por sílabas. Por exemplo, carro. Qual é a palavra? Vocês podem fazer as letrinhas do carro e aí pode deixar a criança montar. C com A, K. E depois, a letrinha R, separa. R com O, Rho. K, Rho. Vocês podem separar, igual a professora separou aqui na aula, as sílabas, tá bom? E as crianças já começam a aprender a separar sílabas. Sempre com muita calma, tá bom? Com muita paciência e diversão, combinado? Eu quero saber se você aí na sua casa aprendeu sobre os transportes aéreos, aquáticos e terrestres. Nós iremos separar estes meios de transportes em três grupos. O grupo dos terrestres, que são os que se locomovem pela terra, utilizando o chão, as ruas, as avenidas, as rodovias, tá bom? Depois, o grupo dos aéreos, que se locomovem voando pelo ar. E por último, os grupos dos aquáticos. Os aquáticos se locomovem através da água, muito bem, pela água. Vamos junto comigo? O ônibus, terrestre, aéreo ou aquático? Quero ouvir. O ônibus é terrestre. O barco, terrestre, aéreo ou aquático? O helicóptero, terrestre, aéreo ou aquático? Aéreo, muito bem. E agora? O barco, o navio, aquático, ele se locomove pela água. O carro, olha lá, terrestre. O carro, ele anda pela rua, pelas avenidas, rodovias, então ele é terrestre. O avião, ele é aéreo. Ele voa, tá? Ele voa de uma cidade para outra, de um país para o outro, pelo ar. O barco, ele é aquático. O barco, para ele se locomover, ele precisa estar na água. E olha lá quem sobrou, a bicicleta. Você anda de bicicleta aí na sua casa? Então, você usa o chão, o chão do quintal, o chão da rua. Então, ele é terrestre, pela terra. Então, o transporte terrestre, a bicicleta. O balão, vocês já viram um balão por vídeo, aí pela televisão, ou aí no céu? O balão é aéreo, ele voa pelo ar. E a canoa? A canoa, ela precisa das águas, do rio, da lagoa, né? Ela é aquático. Muito bem. Olha só. Vocês viram como ficou fácil? Eu quero que vocês treinem aí na sua casa. Olha só. Alguém da sua família vai falar o nome do transporte e você vai ter que falar se é terrestre, se é aéreo ou se é aquático. Combinado? E pode ser ao contrário também. Alguém vai falar assim para você. Fala para mim um transporte terrestre. Aí você fala carro, ônibus, bicicleta ou algum outro transporte que você conhece. Aéreo, aquático também. Tá bom? Estudem aí na sua casa. Um parabéns. Tarefa. De tarefa, vocês farão um desenho de um meio de transporte terrestre que se locomove pela terra, um aéreo que se locomove pelo ar e um aquático que se locomove pela água. E vai escrever o nome deles embaixo do seu desenho. Façam com calma, com lápis de escrever. Pinta bem bonito. E depois, ó, escreve o nome. Não se esqueça de fazer o chão aqui no terrestre, de fazer o céu com as nuvens aqui no aéreo e de fazer a água aqui no aquático. Tá bom? Nós mostramos bastantes exemplos desses três grupos. Peça ajuda para um adulto e caprichem. Sugestões de links da aula de hoje. Sempre que a professora passa lá no grupinho da sua família, o grupinho que a sua família participa, o grupinho da sua sala de aula, A professora passa toda a aula um resumo de atividades do dia. Nesse resumo tem os links que a professora mostra ao final da aula. Esses links são muito importantes assistir, que são vídeos que enriquecem o conhecimento da aula, tá bom? Nossa aula de hoje chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado e que vocês treinem bastante sobre os transportes aéreo, terrestre e aquático. Quero ver vocês bem espertos sobre isso. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!